E aí, será que a música vai ser melhor que a de ontem? Lembrando que a gente, ó, ó, vamos fechar uma parada, quando ele lançar todas as músicas, a gente vai tirar um dia para assistir todos os clipes num dia só, porque de repente uma coisa vai estar interligada com a outra, vocês estão ligados, né, que uma coisa, uma história pode estar interligada com a outra nesses clipes aqui, então a gente tem que ficar de olho. Análise, tá ligado? Análise, só vamos, família. Como se fosse um gatilho Tipo as leixas, fujo de balas, quer colocar minha vida em risco Coloca gang, monstro, onde eu piso, coleciono inimigos Da onde eu vim, eu aprendi a perdoar, até meu pior inimigo Ganha que monta a marra pesada que a roca de guindo da Vinci É afiado pelo tempo bem feito e aplaudido pelos business Fonde, my, my, no, muda minha voz de lá Eu venho sempre à frente do tempo, indisponível pra puta Look out Insiste essa beat, mas não falte Incêndio, mas cite as locauts Lace comigo, mas não faço Olha essa master do Mark Essa luz é blackout Escuta esse hit, eu tô on On fire Facilita tudo que eu toco brilha Que a gente iria Nossa, David tem a monolisa Joga sniper na mão do pai Hoje o flowzinho tá on fire Hoje eu vivo igual rei Hoje eu vivo igual rei Dubai, Dubai Tua pé ruim demais Prefiro água com gás É que eu tô de fuga com a minha bag, monstro Seguindo o código Música cuspindo balade, monstro Chinelinho da Raider com Chicago Bulls Piozinho tem flor pra trocar de sol Parecendo um louco descendo a ladeira de pós-mar Que eu sou rico de coisas que nem o dinheiro pode comprar, mano 200 por hora na sua compra na mão Tenho amigos reais na minha cama Ativo o modo Toretto arrancando o asfalto A clock já tá no móvel Avisa no chat que o bra é tão bom Hoje vai ter bolsinha com melhor P1 Essa é a melhor hora do dia Essa é a melhor hora do dia Essa é a melhor hora do dia Disseram pra mim que da onde eu vim Ninguém ficava milionário Acho bravo tem nome Me chama o Ricardo Caraca, foi legal Eu tô cantando Sente essa bitch mas não volte Eu tô cantando Eu tô cantando Pra quem fez de última hora Um toque assim Olha, ele fez de seis horas e ficou anda pra o beat Ficou muito bom, velho Ele fez de última hora e ficou mó bom, velho e é porque você não teve clipe ontem tem que vocês sentem a o impacto tá ligado maior e quando tem tipo vocês sentem o impacto normalmente tá ligado tá galera muito obrigada tentadoras bicho eu sou seu maior pesadelo vem na mão que eu te estou você é o dinossauro e eu sou um meteoro vou levar esse lagarto de volta pro escoto vou mostrar pra todo mundo quem que é o olho dos monjos